Estamos na primeira quinzena do mês de julho, ou seja, no meio do ano. E a primeira quinzena, aí entre os dias 1 e dia 15, hoje é dia 13 de julho, a primeira quinzena é muito especial. É nela que a gente, além de fazer o fechamento de junho, ou seja, a gente sempre fecha o mês passado entre os 10, 15 primeiros dias do mês subsequente, tem algo muito mais importante e especial que deve ser feito no mês de julho aí na sua empresa. É sobre isso que eu gostaria de falar nesse videocast de hoje. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto. Fica aí comigo e bora lá! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto como sempre, o mês de julho é um mês muito especial e principalmente muito importante para qualquer empresa. Não apenas para o seu modelo de negócio, caso você tenha uma data comemorativa, caso você tenha algo que vai acontecer em função do seu modelo de negócio coincidir, que nesse mês de julho tenha algo especial para você fazer, mas tem algo muito mais importante do que algo específico de marketing, de vendas, de pós-venda ou algo interno que você possa estar planejando para esse mês de julho, que é a revisão do seu planejamento estratégico. A revisão do seu planejamento estratégico é algo importantíssimo. Eu acabei de fazer a minha nos últimos três dias, vamos chamar assim, né? Eu sempre levo aí de dois a três dias para fazer com calma. Às vezes dois, mas quando eu tenho que passar por algum detalhe mais técnico ou estou passando por uma fase onde existem coisas que precisam ser planejadas com mais detalhe, com mais calma, em função de ser sozinho. Eu tenho prestadores de serviço apenas na minha empresa e eu preciso de um tempinho a mais para fazer com calma, né? A gente chama isso de dormir refletindo sobre algo que vai ser implementado. Então eu começo num dia, tem algumas coisas que eu faço ali e eu ensino tanto no meu curso de planejamento estratégico, que eu vou deixar aqui o link, quanto para quem participa aqui do meu processo de mentoria consultiva. Dois dias são o suficiente. E por que dois dias, Giovandro? No primeiro dia, você vai analisar aspectos técnicos. Ou seja, se você tem um planejamento estratégico, se você não tem, com certeza vai ser mais difícil, você não vai conseguir fazer revisão porque você não possui. Mas se você tem um planejamento estratégico, que eu ensino no meu curso aí, aqui na minha mentoria ele tem seis módulos, você vai revisar a parte técnica que eu te entrego nesse curso, das principais ferramentas de revisão semestral que estão contidas lá. Seja metas, indicadores, enfim, alguns temas específicos para chegar no meio do ano e você olhar para aquele resultado e também para tudo aquilo que veio acontecendo ao longo dos últimos seis meses e você poder projetar aquilo para os meses subsequentes. Então, é uma revisão técnica em cima de números, dados e fatos. No segundo dia, você vai pegar esses números que você já analisou, que você já concluiu, que você tem uma sequência, inclusive, lógica e didática que eu passo para os meus alunos do curso e para os meus mentorados aqui para que possa ser analisado e você consiga cumprir o segundo dia com muita eficiência e rapidez, que é você deixar os aspectos técnicos influenciarem as decisões das suas projeções. O que eu quero dizer com isso? Para você, no segundo dia, olhar para processos e pessoas, que são os dois pilares principais, e ver o que cada um está contribuindo para aquelas metas e os indicadores que você mediu. Lá no planejamento estratégico, geralmente a gente tem as projeções, as metas para o futuro, a gente tem todos os dados numéricos que a empresa veio alcançando por processo ao longo dos últimos seis meses ou até, caso você queira, olhar um pouquinho mais para trás para servir de base e te dar um embasamento numérico melhor. Mas pelo menos os últimos seis meses, quais foram as principais atividades que você fez, o que você conseguiu de resultado e projetar isso para o futuro, para os próximos seis meses, é muito importante. Porque senão, se você não fizer revisão, dar uma parada aí nesse meio de ano para você fazer essa revisão, com certeza você vai continuar deixando as coisas acontecerem e tudo aquilo que você não foi fazendo mês a mês, assim que um próximo mês termina, porque muitas vezes o empresário está ali tão corrido no dia a dia dele que ele quer só esperar o mês acabar e o próximo começar para ele poder ir naquele ciclo vicioso ali, que não vai terminar nunca. Então, no meio do ano, é hora de você parar para pensar e replanejar. Replanejar é fazer uma revisão daquilo que você planejou e daquilo que você vai eventualmente consertar, mudar, melhorar, inovar para os próximos seis meses. Então, você tem números, que são as metas, os indicadores. Quem faz aí o curso, quem faz a minha mentoria, ganha um dashboard, ganha todas as ferramentas para implementar, para tomar essa decisão. E no segundo dia, a gente faz a análise de processos e pessoas. Como finalizaram os processos, todos eles da sua empresa, porque você tem um sistema de gestão. Como é que esses processos estão contribuindo para aquilo que está no planejamento estratégico e como é que finalizou isso nos seis meses. E agora vai passar para a parte de pessoas, que é quais são os principais cargos em função daquilo que os processos precisam, que não estão desempenhando aquilo que precisa. Eventualmente, se eu tiver que pagar alguma bonificação, eu fazia isso semestral. Ah, Giovando, como é que eu divido aí a minha parte de remuneração, seja se eu tiver que dar um bônus ou qualquer outra coisa, um nome aí que você chame para a sua empresa, essa remuneração extra, que eventualmente não está linkada ao salário da empresa, eu, quando eu tinha vários consultores, eu dava semestral. Ou seja, eu fazia uma análise e um acompanhamento mensal, dava metas, fazia um acordo de metas, e no meio do ano, exatamente no segundo dia, eu fazia uma avaliação de desempenho dos principais cargos, e os gestores faziam dos seus respectivos colaboradores. Eu tinha quatro gerentes, eu fazia dos quatro gerentes, e os gerentes faziam dos seus colaboradores. Às vezes, a gente fazia até uma avaliação 360 com a minha participação, dependendo do momento que o colaborador também estava na empresa. mas, para que a coisa acontecesse no pilar de pessoas, eu tenho que ter, obviamente, a sua empresa tem que ter uma descrição de cargos e salários, um acordo de metas, uma matriz de qualificação, e um plano de desenvolvimento individual, para que você acompanhe dos seus gestores, quem está no segundo nível da pirâmide, e para que esses gestores acompanhem quem está no terceiro nível da pirâmide, tudo isso casado, para que as pessoas consigam fazer, de novo, aquilo que os processos precisam que sejam feitos. Então, se eu tenho um planejamento estratégico, se eu tenho um sistema de gestão por processo, com processos padronizados, descritos, metas, indicadores desdobrados, e um sistema de gestão que eu consiga ver tudo, na hora que eu desdobrar isso para os colaboradores, fica muito mais fácil de fazer a gestão e a finalização, o fechamento mensal, e esse controle da rotina que eu chamo semanal e diário, mas também vai ficar muito mais fácil de chegar no final do semestre, o início aí do próximo semestre, que geralmente eu aconselho as pessoas a fazerem na primeira quinzena ali, ou semana, ou quinzena do mês de julho, para o próximo semestre. Então, é nessa data, é nessa quinzena, que é o momento crucial de você dar uma parada, verificar os seus resultados, processos, pessoas, ver o que não está encaixando, reprojetar aquilo que precisa reprojetar, concluir aquilo que foi bom, que foi ruim, ou seja, tem uma sistemática para você fazer essa revisão, de forma que você consiga olhar para o futuro, consertar aquilo que efetivamente precisa que seja modificado, melhorado, inovado, e trabalhar para que esse planejamento das coisas que você quer fazer nos próximos meses, seja feito. É trabalhando assim que você vai ter o que eu chamo de ciclo da excelência, o ciclo anual, dividido em dois, o ciclo de um ano dividido por semestre, para você fazer essa revisão semestral, tanto em julho quanto em dezembro, de forma sempre cíclica, e até que a sua empresa exista aí, obviamente, para você fazer também a gestão mensal, e para você fazer o controle da rotina da operação, que é semanal e diário. Por isso que eu chamo isso de ciclo da excelência. Ciclo anual, dividido em duas, para você fazer revisão semestral, ciclo de gestão mensal, para você fazer os seus fechamentos, e o ciclo de rotina, ou de controle da rotina da sua operação, semanal e diário. Se você conseguir fazer esses ciclos, esses três ciclos funcionarem aí na sua empresa, com certeza, não só você vai ter muito mais resultado, mas também, você vai ter a empresa na mão, não dependendo de você, vai conseguir sair do operacional, e vai ter uma coisa que é mais preciosa, vamos dizer assim, para nós que somos empresários, que é tempo. Você vai ter tempo para você, para fazer a sua gestão da forma correta, vai ter tempo para gerir os processos, liderar as pessoas, mas também vai ter tempo para você, para você, para a sua família, para o seu lazer, para tirar férias, o que muitas pessoas, que se tornam empresários, ou eu que já estão como empresários há muito tempo, não conseguem fazer. Se você não tem estrutura, de planejamento estratégico, o sistema de gestão, e uma operação com controles adequados, com certeza, você não vai conseguir tirar férias, ficar tranquilo, fazer com que a empresa não dependa de você, e aí, as coisas podem piorar, e você não vai ter resultados de verdade, nem hoje, muito menos no futuro. Pense muito bem nisso, se você quiser, apoio através do meu processo de mentoria consultiva, ou através dos meus cursos online, meus cursos online, você pode encontrar no site, www.gevandro.com.br e o meu processo de mentoria consultiva, você pode também, tem lá um menu, chamado mentoria consultiva, se você quiser saber um pouquinho mais, como ele funciona, e se caso você queira, entrar em contato comigo, para saber como é que eu posso, te ajudar, através desse processo de mentoria consultiva, aí na sua empresa, entre em contato comigo, o WhatsApp está aparecendo aqui também, nesse vídeo, e está abaixo, para você entrar em contato, sim que você quiser. Cursos online, direto no site, processo de mentoria consultiva, eu vou fazer com você, uma reunião de diagnóstico, que é uma reunião entre 30 e 45 minutos, para saber o seu momento, os seus principais desafios, as suas necessidades atuais, aquilo que você quer atingir, emito aí um relatório, para que você, com esse relatório, saiba como é que eu analisei aí, a sua empresa, o que eu acho que poderia melhorar, e aí, eu vou te apresentar uma proposta, que durante alguns meses, a gente vai ficar junto, para você alcançar com o meu apoio, o meu acompanhamento, as minhas metodologias, as minhas ferramentas, os objetivos que você deseja. Se você quiser, entre em contato. Um grande abraço, e até o próximo videocast. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.